E para o espaço na grelha de hoje, temos ele, Kelson Mons, Wanted. Aplausos para o meu convidado, por favor. Bom, antes de tudo, agradecer a presença. Parabéns por tudo que tens conquistado, parabéns por tudo que tem acontecido, tudo que está acontecendo na tua carreira, parabéns pela tua filha, e só gostei do fato de ela sair parecida com o vizinho. É também algo de bom para ti. Não, mas não, não pode chamar de feio. Eu falei, não vou falar do óbvio. Para quem não entende inglês, eu entendo. Kelson Mons, Wanted é Kelson, mais procurado. Não faz sentido. O mais procurado, ninguém lhe procura. Porque pessoas como tu, ah, bué. E ninguém procura aquele que já achou. Nunca vi ninguém, já achou. O Mambu e o Patrícia ainda continuam a procurar. Isso não existe. Mas ele continua a se achar o mais procurado. Você agora é cenógrafo... Ah, por aqui. A posição, a posição. Ah, quem lhe vê melhor? Quem lhe vê melhor? Ah, ok. Kelson, vem mais um pouco para aqui, então. Pensei que é diretor. Está bem ajustado na câmera? Por favor, vem mais para aqui. Agora está ali, vem? Ah, regi. Posição. O Kelson é um dos membros da TRX mais empenhados, se não mais, o que mais grava. Quando eu comecei a ouvir TRX, quem fazia isso era o Emana. Gravava, gravava, gravava. Mudou de... Mudou, agora é o Kelson. Eu falo, vamos mais procurar. Quem tem que procurar um musical? Bué, meu. Ainda não acabei de ouvir uma mixtape, já saiu outra. Um gajo vai no SoundCloud. Mas você já ouvia essa música? Mas o instrumental está diferente. Todos os dias gravavam. Todo mundo sabe, todos os dias gravavam. Você fica sem ideia, meu. Começou a trocar o instrumental e as palavras. Ela até com o meu aniversário tem um dicionário no cubico. Eu só convertei para o sinônimo. Não acho que falei carro. Amou falar meu veículo. Outro dia, amou meu de transporte. Mas ele grava tanto, grava tanto que... Quando ele abre o programa de captação do computador dele, o programa grita... De novo, senhor! Ele grava tanto que... Teve uma vez que ele fez um som de amor. Ela fechou o programa, deu erro duas vezes. Depois apareceu uma mensagem na tela. Ainda não falou de carro. E ele fala, bué, do carro. Fala, bué, do carro que ele conduz. O BM, C, Mercedes, C, BM. Esquece de falar que é do pai. Esse mesmo é comportamento. Esse é um comportamento das novinhas. As novinhas têm esse comportamento. Mostram os bens. Não mostram o papo, ele tem que pagar. Né? Mas... E eu disse... Não sei se não entenderam quando disse... Fala carro, depois fala veículo. Ele disse que é repetitivo, né? Fala uma coisa, é boa falar mais, é boa falar mais. Da beleza até ele ligou, meu. Não chega de falar a mesma coisa, meu. Ele é tão repetitivo, tão repetitivo, que não devia ser que eu sou um mosto antes. Devia ser que eu sou um blast. O Adil também sabe que é a dele, sabe? Mas ele grava muito, grava muito, grava muito. E eu gosto do ritmo dele. Tanto até que ele já perdeu... Quantas músicas tem? Já perdeu a conta, né? Quantas músicas tem? Já perdeu a conta. Quantas vezes já teve vontade de dar o corpo do reptile? Já perdeu a conta, meu. Mas quantas vezes já deu mesmo de verdade o corpo do reptile? Isso ele sabe, isso ele sabe. Três. Ou não sabe? Não, é que ele é boa fã do reptile, meu. É todos os tuas fãs, sabe, meu? Ele é boa fã do reptile, do Ken West. Não era uma piada, eu não sou para falar. Não, também não trouxe só para lhe bifar, né? Trouxe para lhe bifar mesmo. Aqui também, aí na grelha, é curiosidades. Na grelha. Tem informação? Mas bem, vou dar espaço aos meus colegas, eu volto no final. Eu volto no final, mas agora eu vou chamar o próximo grelhador. Eu vou chamar o próximo grelhador, ele deu surpresa. Nenhum dos que estão aqui na bancada. Nenhum dos que estão aqui na bancada. E ele até estava ficando chateado, já queria ir embora. Porque eu lhe mandei ficar aí escondido. Senhoras e senhores, aplausos para Xuxo Baer! É mentira, não é mentira! É mentira, não se acorreste, é mentira! Não, nem dá de Xuxo, são os meus versos. É mentira, é mentira, é mentira. Mas eu tenho algo, eu vi uma entrevista do Kelson, que ele disse, eu vi uma entrevista do Kelson, que ele disse que, sobre o bife dos movers, não é combinado, eu lhe perguntava se é combinado, não vou falar o nome do portal, para não dar base, mas eu vi uma entrevista dele, da Boe Vip, que ele disse que, o bife dos movers não é combinado, porque ele nunca disparava palavras, ou ofensas para alguém, com a intenção só de aparecer. Me identifiquei muito com isso. Eu nunca ia disparar contra alguém, só com a intenção de aparecer. Eu disparo por dinheiro. Aproveito aqui hoje. Muito bem, recebam aqui o próximo grelhador, senhoras e senhores, Andelson Silva. Primo Kelson. Antes de eu te grelhar, vou te dizer que gostei do vosso álbum, da Boe Maduro, sobre pressão, sobre pressão. Ah, isso é da moto. Não, isso não era para ti. Não, mas, não vou ser falso, você, para mim, és o melhor rapper da New School, depois do Chuchu, Kali, Andes. Não, mas, epa, como você é rapper, vou tentar se interromper, também, estilo rapper, tá da fé, né? Calma, calma. Olá, Chuchu. Calma, calma, não, esqueci. Olá, Kali. Droga. Olá, olá, moço. Tu me fazes ter certeza de muita coisa, creio. É o quê? Estás com medo? Fica calmo. Tu me fazes ter certeza de muita coisa, creio. És inteligente. Ah, na sala da aula, todo aluno barra é feio. Posso responder? Ainda, 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 vai ter paixão. Calma. Tá aquecendo, tá aquecendo. Tá aquecendo, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ele vai ter o momento dele. Calma. Ele vai ter o momento dele, calma. Ele me faz ter certeza de muita coisa. Segunda coisa. A segunda coisa é pro teu conforto. Nasceste feio. Tás a crescer feio. Assim vai morrer feio. Ah, pau que nasce torto, morre torto. Sim. Calma. Ai, calma. Tiago, tá aí muito. Esse galho é toleira. Esse galho é toleira. Calma. Olha. Olhem só, olhem só. Uma vez eu tirei uma cena do meu pai. Quando ele perguntou, disse que não era eu. Quando ele descobri que fui eu quem tirei, ele chamou uma atenção dizendo, Filho, não voltes a fazer isso. Mentira é feio, Sam. Olha, olhei. Mentira é feio. E o que é o Sam? Olha. Você. Posso te chamar de você? Claro que posso. Vocês fãs não têm muita escolha. O que é o... Olha. O que é o Sam? Só não sofreu bullying na escola. Porque ele é o I que sempre levava lanche. É como antigamente. O I mais fraco, sempre que trazem a bola. Tá vendo? É tipo ele. É tipo ele. Mas tipo, é assim. Outra te chama muito de feio. Ser feio também tem vantagem, vê? Aquá é feio, jogava bué. Bento Cangambe é feio. Dinheiro, bué. Landrique é feio, canta bué. Filho do Zú é feio, canta bué. Tá lá, vê? Todos feios têm outras qualidades. Excepto você. Não, mas isso é só uma brincadeira. O que é o som? Sou tofã, tô a mentir. É mentira, é verdade. Sou mesmo bué tofã, bateu bué. Agora pra grelhar, Tiago Costa. Boa noite. Mais uma vez. Nós estávamos todos a controlar que tu chegasses. E eu percebi que tu chegaste quando as pessoas fizeram... Eu sabia que tinhas chegado. Então é assim. Primeiro, parabéns. Porque eu sei que tu és o melhor rapper da nova escola. Num país onde há falta de escola. Pouco barulho, só a favor. Melhor rapper da New School. Especialidade, geografia e matemática. Professor, fui, fui. O que eu sou é a prova viva do porquê que eu não gosto dos músicos angularos. Tem mais shows do que os humoristas. Tem mais dinheiro que os humoristas. E tem mais damas que os humoristas. Vejam essa cara. Fode mais que eu. Mas isso é só porque a gente nenhuma foto com qualquer um. Eu, para escrever Sangrelha, tive boas dificuldades. Porque criatividade e filme de terror não combinam. E olha que eu trabalho com Orlando Capata. A foto do Kelson Most Wanted, no cartaz, ele está a olhar para baixo. E mesmo assim, está um terror. Porque o Kelson é a única pessoa no mundo que o que vem de baixo lhe atinge. O Kelson é o resultado de um filho entre o Richard e o Orlando Capata. Sabendo que o Orlando tem ejaculação precoce. O Kelson é aquele esperma que caiu na calça. Mas como o Richard estava a ver o Rilhão, disse Hum, sabe a galinha? Os móveis estão na Clé. TRX está na Banzelo. E agora todos os fãs estão à espera de uma novela romântica. Menos eu. Eu estou à espera que o Kelson faça uma plástica. Fala com a Titica. Ela é tua colega. O Kelson é tão feio que quando ele fez um safari, na selva, as hienas viram, pararam de rir. Era importante vocês saberem o que são hienas. O presidente João Lourenço, um dia desse, estava na net. Viu uma foto do Kelson e BUM! Nasceu por regi o que está errado. Ah, e pensa de mudar de nome. Porque Most Wanted quer dizer mais procurado. E todo mundo sabe em Angola, o que nós mais procuramos é o dinheiro do fundo, dos cofres do Estado, do PESA, do BPC, os marimbones. Bem, tem muita concorrência. Mas pensando bem, se Most Wanted referia-se à tua beleza, talvez eles tenham uma hipótese. Porque é mais provável o dinheiro aparecer do que eu conseguir olhar para a tua cara há tanto tempo sem óculos escuros. Parabéns, bro. E agora, Orlando Capata. É uma honra muito grande estar aqui. Depois do Tiago ter saído daqui, eu vi a grelha do Tiago, entendi bem o significado da palavra nada. Eu acho o Tiago um dos humoristas mais bonitos, né? Partindo do princípio que homem não pode ser bonito. Homem tem que ser bem parecido, elegante. Mas ele é bonito, tem lábios rosas. Acredito, em anos dele também é assim. E o pior é que ele descobriu. Ele já descobriu. E está a usar. Eu ouvi dizer em tempos que o anos mexe, quando alguém tem medo, dizem, quem tem cu tem medo. Sempre duvidei disso. E alguém me disse, não, olha, quando um indivíduo tem medo, não é só porque o cu mexe, abana-se. Duvidei, eu disse, que é isso, não. E eu estava sentado ali. E o Anderson aqui a grelhar. Chegou aquele momento, ele ataca o coitado do moço e, de repente, o moço lhe disse, posso responder? Olha, senti um cu assim a mexer por fora. E eu, por pouco, pensava que era um pênis, mas ele estava de costas mesmo. Olha, eu não conheço o Kenny Kelson. Sei lá, most wanted. Quem fala inglês, dá só aqui um, só para perceber. Ele é most... Fuck you too. Kenny most wanted, most wanted by whom? I don't want you. Eu acho que tem que trocar, em vez de ser Kenny most wanted, tem que ser o Kenny Kelson, o monstro de ontem. Ele voltou. Tirei o tempo para ver. Epa, mas quem é esse gajo? Quem é esse gajo, porra? Quem é esse gajo? Quem é esse gajo do Kelson? Kelson most wanted. Não está de ouvir? Yeah. Fui ouvir as músicas dele, ouvi três músicas que me tocaram. Tocaram muito. Uma é igreja, a outra é pena, e a outra é drena. Yeah. Eu acho que é uma pena um gajo dar drena e ir para a igreja, pô. Mas pronto, epá. Na música igreja, pediste tanta coisa a Deus, mas não, esqueceste de uma coisa, o Deus não faz pacto com drogados, caramba. E na música pena, ele só canta parreiras. Quem já ouviu a música pena? Só para dar assim uma ideia, só para eu perceber que aqui, ah, pessoal que já vem, então não vou fazer essa piada, obrigado. na música drena, quem já ouviu a música drena? Só também, para eu ter ideia, só para gastar no contexto. Pronto, já facilitou. Na música drena, ele está a falar tanta cena para uma moça, mas na verdade, mano, ela só quer drena. e ela ainda valoriza coisas pequenas, quer dizer, está contigo, te valorizou, você está a expulsá-la, nada a ver. E é assim, eu às vezes acordo, hoje está um dia espetacular, essa salada cheia, eu já falei aquela hora, espetacular mesmo, e eu acho que Kenny mereces mesmo uma salva de palmas, porque esse pessoal todo veio aqui, a mão a trichar para o Camila Kenny. Uma salva de palmas para o Kenny, man. A sério, o pessoal todo está aqui, encheu essa cena, porque ouviu que tu estarias aqui. Eu apliquei no YouTube o nome Kelson Most Wanted e eu encontrei uma música, eu vou bazar. e depois apareceu mais uma outra, eu estou a bazar. Porra, não batas porquê, meu? É assim, para, por favor, de se meter com o Chucho Bauer, porque ele é filho do Jack Bauer. Pessoal, está tudo dito e... Quem é que eu chamo agora? Chamo-me eu aqui. Uma salva de palmas para o Maestro, eu chamo-me Maestro. Ok, obrigado, obrigado. Boa noite, jovem. Eu confesso que eu não conheço jovem, eu não gosto de falar de pessoas que eu não conheço. Lanilson, normalmente o espaço na grelha é para grelhar uma figura pública. Cadê? Cadê? Onde está? Está onde é? Figura pública. Oh, esse, vamos? A única figura que eu vejo aqui é o Maestro. Eu não me foi dado muitas informações sobre ti, mas tem aqui alguma cena. Yeah. Dá uma ilusa aqui, tu vai ver que ele tem filho do Richard. Yeah. Ladilson, eu vi no panfleto, o nigga estava muito escuro. E eu achei bom. Ladilson, pronunciar, disseram que... Como é que é o nome dele? Não, a outra parte do nome. Monstro Ander. Bom, eu vim preparado para grelhar um monstro, mas quem consegue me ver, eu estou a tremendo o microfone, porque olhei para ele e vi, um monstro é mais bonito. com essa cara, nigga. Essa nigga, quando nasceu no hospital, me deram ocorrência. A incubadora dela é devido esfumado para não assustar outras crianças. Mamã, você para dar de mamar, um filho desse tem que apagar luz. Não, mas ele não é boa pessoa. Tanto mais, me disseram que ele tem um grupo, acho que foram passear, ou o quê? Foram passear na Alemanha. Tem bode racista lá. E parece que o prédio estava incendiado até onde eles estavam. E chamava o bombeiro, o bombeiro não vinha, chamava o bombeiro, o bombeiro não vinha. Depois apareceu um caenche, assim, grande, um pula. Disse, olha a maca aí. Ah, não, está incendiado, o fogo está subindo. E o bombeiro não chega. Não, diz o pessoal para atirar, se eu vou começar a agarrar. E atirou o primeiro nigga do grupo dele, ele agarrou, meteu de lado. O segundo agarrou, meteu de lado. O terceiro agarrou, meteu de lado. O fogo subia. O quarto agarrou, meteu de lado. Ele era o quinto. Quando ele vinha, o pula olhou, pegou fodas, os queimados não, cara. E ele bateu de cara, por isso estamos aqui com esta cara. Disseram-me que tens 23 anos. Pô, estou na idade de ser topaz. Ainda precisa me atrasar. Pai angolano num grelha, pai angolano num benda. Mas não fica triste por ter os 23 anos, a quem só tem 22. A outra informação que me disseram é os três vezes considerado o melhor rap. Pô, essa nigga canta mais com o papi chulo. Como ele é de grupo, tudo que vem de grupo pra malta é negativo. Disseram no grupo ele é o gajo que gama mais a informação que Ladilson deu e roubou oito ministérios. Não era isso. Grava mais e gravou oito mixte. Estou a ficar velho, eu também não estou a perceber muito bem. Mas é possível porque ele tem cara mesmo de maripona. Agora outra informação que eu percebi que o... Olha lá, o que me fez, o que me motivou pra vir pra aqui grelhar os niggas ou o nigga é que ele é do grupo da TRX. Eu não conheço TRX. Mas assim é interessante porque o Ladilson disse fez som, ele é o nigga mais influente da TRX. Pô, mas TRX é o quê? É mota. É mota. Eu entendi que é uma empresa que talha terreno, terreno X. Então como ele é mais influente, eu vi, esse é o PCA, clássica, lá no fim da atividade vai me dar um terreno. Mas me enganei. O nigga não tem cara de PCA, da TRX. Ele pertence à TRX, mas a cara dele tá tipo os bandidos da BMX. Ah, ele não conhece esse mal, naquele tempo ainda não era nascido. Ele também só recebeu a primeira bicicleta na campanha do MP lá. Dizem que eles têm bife com os mobs. Tô a pronunciar bem, eu não conheço. Móbers. 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 Eu nunca vi nenhuma vossa batalha, não conheço, mas vou procurar já investigar porque afinal eu não sou muito influente, olha a casa, tá cheio de luz. Vou procurar investigar mais sobre ti, mas, Brada, tenho um conselho pra te dar. Essa cena de grupo que leva a X. sempre foram chuchuados. mais nem tudo que leva a X está mal, porque se você põe X vídeo, muito porro. Vem aí, Clinton Bastos. Uma grande salva, palma pra ele, por favor. Kelson, boa noite. Diferente deles, eu não vim grelhar o Kelson, eu vim grelhar quem grelhou o Kelson. Não, 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 não. da New School, esse ano não teve nada disso, porque o Senna me falou que está farto de dar prêmios pra esses bichos. Sim, pô, ele falou que eu quero comprar prêmios, quem quiser vai pra loja e compra um, porque pra ele o melhor da New School nesse tempo é o Ballin de Jordan, meu. Até o Kelson, eu conheço, não conheço? Não, conheço. Vocês verem, o que vocês vão me assistir, conheço o Ballin de Jordan. E aí, mas olha, aqui, conheço e respeito, já tiveram bifes. O Ballin ganhou o bife com o Kelson, isso é quase impossível. Falando de bife, calma, só falando de bife, tem bife com a Young Double? Não, nunca, nunca. Ainda bem que você respondeu isso, porque eu já estava à espera dessa resposta. Não, eu, todo o reperto se ele perguntar se ele tem bife. A resposta óbvia é não. e eu vou ler o que eu escrevi, porque eu sou um grande ouvinte de rap. O Kelson, pô, ele é o melhor da New School, você é grande ouvinte de rap, não ouve rap, não ouve, o Kelson, meu. Pô, ele disse numa música, na música MGA, melhor grupo de Angola, ele disse o quê? Melhor grupo de Angola é o meu, quer ver estrela, olha pra nós. Eu sou o rapper, não sou o quizombeiro, mas molho o pussy com a minha voz. Quem em tempo estava a ser chamado de quizombeiro? Young Double cantou com o New Sen- Não tem quem? Não, não tem nada. Ninguém te perguntou. Pra vocês verem o que ele falou, porque não, seguinte, ali é do Young Double, na música do novo, do DJ Carlos, ele falou, é o lindo espalho entre vocês, afogo amigo. Dfxmob, era amigo, todo mundo aqui sabe, uhum, de qual ele nunca foi? Cala a boca, pá. Ele mandou, a tua hora não vai chegar, porque o relógio está comigo. Até pra um feio, a vida é bela. Até pra um feio, a vida é bela. E em resposta, pra você falar que não tem bife, eu vou justificar, já que o bife, o que o senhor respondeu? Ninguém estava a ver o topo ao contrário, por causa da capuca que bebe, melhor rapper dois anos consecutivo. É o motivo, pra você inveja, mas trabalha. Disseram que eu não sou bonito, esqueceram que não se canta com a cara. é o que o senhor, é o que o senhor está dizendo? É o que o senhor está dizendo? Não é? Não é? Epa, eu pelo menos ouvi as linhas e curti. Se não é, mas epa, olha, não vim te grelhar, como eu já disse. Essa era a sua entrada, o prato principal está aí, atrás de ti. Eu vou começar, olha, era pra começar com o Liam Wilson, mas já que ele não veio, vou começar com o Anderson. o Anderson. A Nelson, este é o Anderson, ele viram, o Rick grelhou primeiro, ele estava tanto, estava tanto em vez a chamar feio no Kelson, que eu me senti mal, porque ele também é feio. E engraçado é que o Richard estava a rir. Eu também vim dizer isso. Tipo, você vê, um feio, a chamar feio no outro feio, e o Richard grita, o Rick chamou. Não há resposta, já passou a vez dele? Na boa. Agora vou passar pra, Mr. Orlando Capata. Tá grande, vou passar deste lado. Tá grande. Olha, não se estiga mais velho, já lhe pedi desculpa no princípio. Não, a sério, a sério, essa dica é o Ladúcio que me deu. Não, o Ladúcio que me deu, olha, na sério, eu admiro muito, respeito o trabalho do Orlando Capata, muito, muito, muito talentoso. E o que eu mais admiro nele, é por ele ser solteiro, ele também bate punheta mesmo. se ele não bate, ele bate. Verdade ou mentira? Se você não dá panha, você tá fazendo cara feia, porque tá olhando de lado, você mesmo que tá olhando aqui, quatro olhos, tipo o que eu sou. T.C. Tá rio muito. Oi, você sou bonita, não tem talento. Não, você, você, não tem talento. Não, é mentira, T.C. tem muito talento. Aqui diz assim, eu gosto do T.C. Sinceramente, tem uma coisa que eu gosto do T.C. Ele responde muito, tá vendo? Se ele dá uma dica, ele fica tipo uma mulher cabocheta, já te deu, você também fica já tonto, pô, o Rai Sambal foi buscar essa resposta ontem. Eu disse, só que tem uma coisa que eu mais admiro nele, é que ele é muito visionário tipo o Big Nelo. E ele não tem talento tipo o Big Nelo. Fraco, 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 não tem talento, não tem talento. Maestro! O velho, eu não sei quem é mais velho, se é o Maestro ou o Capata, mas eles dois são velhos. Não, mas Kelson, não fui embora, não vou falar sobre o Adelson. Vou falar assim sobre o Adelson. Você fica a cantar porque não, sete garrafas, dez, doze, numa mesa pra sete, dez gajo. Sete garrafas pra dez gajo, doze garrafas pra dez gajo. Ué, o Adelson deixa o Adelson deixa quarenta e oito garrafas cheias, vazias na mesa. Só ele sozinho não precisa do time. O Adelson aqui sozinho pode deixar esse fino que tá ali, só serpentina e o barril vazio. Ele sozinho, vocês precisam de sete. O que é isso? O que é isso? Você bebe em pouco e fica mesmo aqui porque nós na Adrena gastamos mais dinheiro que o cachê do show. Qual é que é isso? Ela esquece esse mamu. Mas agora eu vou passar pro Adelson porque não acreditei. Muito obrigado. A defesa era essa. A pessoa que veio defender, eu ia pensar que a pessoa que era pior a defender o Lama. João Carlos, João Carlos. Não, encontramos o pior. Do jeito que você defende, vai se parar no cambão do Demalancho. O maestro disse que quando estava a pesquisar sobre o que, ou vai pesquisar, ele disse, ah, não conheço, mas como tu, a base é grande, vou pesquisar mais sobre ti. Primeiro, pra começar, mas nem tem internet em casa, antes de ir pesquisar onde. não tem dinheiro pra ir no cyber, estava me pedindo dinheiro pra ir para uma táxi. E depois, não adianta se dar trabalho de pesquisar sobre o Kelson. Tudo que vai aparecer lá na Google é só, Kelson lança música nova, astronauta, lança música nova, não sei o que, NASA, não sei o que, só vai ser um contraponto de música nova. E depois, no princípio, disse que ele não era mais procurado, não era mais procurado por nada, mas depois pensei, não, se calhar, deve ser mais procurado porque é picado a Europa, mas depois pensei, não, a Europa não, não, não justificam. Porque até pode ser roupa as caras, né? Tá aqui, usam não sei o que, mas, pô, no Rio de Janeiro são 16, todos usam a mesma roupa. Não é mais procurado, é mais procurado pelos amigos. Como é o Ibe, empresta já aquela bota, o Ibe? E ele, vou te emprestar, devolvo uma bíblia à Versace. Versace, Versace não dá errado, eu falei em português. Eu não preciso, mas o teu sotaque. Eu posso falar brother, posso falar brada. Tá ouvindo? Tá reato, dá pra ver aqui nas provas. Mas bem, agora é o momento em que eu tenho que dar o microfone porque é o momento do vosso ídolo de responder. é? Rixa! Tá com o Rixa! Tá com o Rixa! Vem, Rixa, vem na próxima edição. Não, 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 não! Esse é o momento em que o... Mas o que eu... Você não viu que o Rixa não grelhou o Kelson? O Rixa não tava em cartaz, jovem. Não, 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 não. Mas o Rixa não vão já olhar o Kelson, hein? Olha os amigos deles aí irem embora. Não, não, não. Não queremos lhe ouvir. Já chega nem música. Como eu faço com todo o jopo que vem aqui? Diga, como é que é todo teu? Poste! Epa! Boa noite! Ladilson, obrigado pelo convite. Foi um prazer. Gostei um pouco das piadas. Tá mais ou menos. Mas, epa! Ao longo do que as pessoas foram faladas e do que eu fui vendo, né? As pessoas estavam a falar de mim. Epa! Levanta a sua mão, mano! Se suegue! Tás tendo pra lá no show! Não manda. Manda o rancor! Esse é o topo a sua. Não, mas, epa! É fixe. Eu gostei do formato do programa. Tá dando oportunidade a boi de um is feio de estigar em um ui fudido tipo ela. Não, tá fixe. Mas, gostei. Como você dá mais oportunidade a dizer que não é preciso. a dizer que não é preciso, né? Não é bonito também? Não tá muito bonito também. Mas, pronto. É bom matar, mas agora é tempo. não vai lhe responder as linhas. Bato o beat, bato o beat. Calma, 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 calma. Calma, vou terminar o programa. Então, tá bom. Pouco barulho, pouco barulho. Tem aqui algum bom beatboxer mesmo pra não fazer cagada? Não tem? Se tiver, vem aqui em frente. Vamos ter extra do Adi. O Adi também vai fazer freestyle. Hoje eu lhe vim fazer, vai lhe ver, mas é bom. Não é preciso jamais. Ninguém era só a doce, então, quem bate o beat, não é preciso. Não é preciso. Não, vou deixar esse bife em resto. Mas eu tô guia do sorte. Ou seja, quando o Gelson disse que não era bife, foi a comemora verdade. Não, acabou, acabou, acabou. Muito obrigado, Gelson. Agradeço por ter aceito. O Gelson. A capela domingo na igreja de missa, na capela. Muito obrigado pela vossa presença, senhoras e senhores. Vamos terminar a atividade, acabou mesmo, mas temos aqui um aniversariante, quem quiser ficar conosco e cantar os parabéns pra ela. Por favor, parabéns pra Daniela Leandro. Nessa da pregada de festeirante. E da muitas fé. Não tem balo. Vou parar de cantar, meu. Tá, tem balo. Tem que ser de chocolate, foda-se. Tanto presente, quem patrocinou o Gelson. Tanto presente, quem patrocinou o Gelson. Obrigado.